Música Esses congressos do Partido dos Trabalhadores, esse é o quinto, eu acredito ser importante a nível nacional e principalmente nesse momento que nós estamos vivendo da política brasileira, em demistificar qualquer tipo de manifestação contrária e chamar os militantes do Partido dos Trabalhadores para que possam ir para a rua, para que possam ouvir os seus líderes e também dar sustentação da presidente Dilma, ao governador, nosso governador Rui Costa e a todos os prefeitos do Partido dos Trabalhadores que sem sombra de dúvida melhorou muito a vida do povo brasileiro desde quando começou a ser governado pelo nosso querido e eterno presidente Lula. Então isso sem sombra de dúvida é uma demonstração de que a luta continua e que nós jamais iremos cruzar os braços e nos estimar pela essa burguesia brasileira que só fez, prometeu e nunca fez. Por isso o Partido dos Trabalhadores está vivo, sempre estará e a militância do Partido dos Trabalhadores quando convocado está aqui, como vocês estão vendo. Está de parabéns e que todos possam sair daqui enriquecido por mais um congresso que o PT está promovendo aqui em Salvador e na Bahia. a겨�uns e que a мира e a na Bahia e a na Bahia e a na Bahia e o PT está promovendo aqui em cima e o PT está promovendo aqui e parte partilhando aqui em Nossa Underground e aqui na Bahia e aí e aí